E foi graças a essa parceria que foi possível realizar... Foi isso mesmo? Construir? Realizar? Realizar, né? Realizar é mais legal. Foi graças a essa parceria que foi possível realizar esse bairro novo, esse bairro que nasce com o DNA de Brasília. New life. Roberto, mais do que só ver esse conceito, a gente precisa sentir o conceito. Sentir? Essa é a ideia. No olho essas vigas aqui estão bem mais finas que na planta, hein? Como é que eu vou explicar pro seu Rubens que a obra tá atrasada, que o material tá sumindo e que a pia usada quer receber? Cadê ele, meu irmão? Cadê ele, meu irmão? Você fica fora. Deixa comigo. Você não toca mais isso, tá bom? Deixa. Não se mexe mais nisso. Deixa que eu faço do meu jeito. Visão. Iniciativa. Objetividade. Persistência. Poder de recuperação.